Oi gente, tudo bem? Nós somos o Spence Vestite e hoje a gente vai recomendar alguns documentários de rap pra vocês. 17 documentários de rap e ainda tem bônus, hein? Então, a gente vai recomendar os documentários... Olha, essa promoção é o péssimo no vídeo, mas ok, vai ficar. A gente vai recomendar vídeos que a gente acha essencial pras pessoas que gostam de rap. E como a gente tá nessa pesquisa e nessa paixão há um tempo, desde criança, a gente conhece documentários além do Netflix. E, na real, na Netflix tem documentários muito bons de rap, mas não que acompanham a época. Pra mim, os melhores são os que aconteceram na época e pegam algumas coisas dos grupos e dos artistas antes de acontecer. Enquanto aquilo tava acontecendo, enfim. E tem vários documentários produzidos e feitos por rappers ou produtores ou grandes moguls do rap. E esses também são os melhores. O que é moguls? Moguls são pessoas fodas. Moguls do rap. Então, você, cara, que tá assistindo a gente, você é mó moguls. Deixa eu ver. Uma pessoa importante e poderosa. É que eu não sei como, tipo, em forma literal, falar isso, né? Mas mogul é uma pessoa... Um mogul é uma pessoa... É uma personalidade importante e poderosa da mídia. É tipo isso. Enfim... Ó, vamos começar. Fala um e eu falo o outro. Tá. O primeiro, fundamental. Não é, tipo assim, o que acompanha o começo, mas é um documentário fundamental. Um dos meus favoritos. Muita gente já deve ter assistido. Bife. Que eu tenho até hoje e eu vejo, revejo, vejo, revejo. O 1 é o essencial. E é o melhor. Porque acho que o 3 já é uma bosta. O 2 também, mas conta a história. O 2 é legal, mas conta a história das brigas de outras gerações, tipo da Roxane, que tem um filme na Netflix, então é bem legal. Assista um bife contra a briga do Jair. O primeiro fala do Roxane, então... O segundo já é uma parada. O segundo fala do Xing, do pessoal mais pra frente. O segundo é um pessoal mais anos 2000. Só que o segundo fala um pouco, entra um pouco mais na briga dessas gerações. Ah, sim. Tá. Mas é incrível, porque ele não é que fala de briga. Ele fala da questão cultural das brigas no hip hop e da ancestralidade, da parada de como começou as brincadeiras que... Yomama Jokes, que era uma brincadeira que os escravos falavam, falando uma da mãe do outro, mas eles estavam falando, na verdade, do senhor de engenho, do senhor, né? E várias outras coisas. E também fala da rivalidade, começa falando da rivalidade saudável que tem na arte, nem se, tipo, fala do Picasso, dos caras, tipo... É, fala. Fala que em todas as artes tem rivalidade. E isso é muito da hora, porque tira essa parada de que, ah, só o hip hop é violento, mas os outros artistas pintores tinham briga, entendeu? E fala do The Dozens também, que era uma brincadeira que existia. Enfim, assistam, porque Biff, eu acho que tem no YouTube. Biff. Se não tem partezinhas, mas... Enfim, gente, vocês são tudo rato de internet, vocês se virem. É. O segundo é o Rhyme and Reason. O Rhyme and Reason é o do... é do ST também, não, né? Não. O Rhyme and Reason é foda demais. É aquele que começa com o TN na esquina, tá ligado? Os caras tá armando. O Rhyme and Reason, assistam. The Art of Rap é do ST. É. Muito foda, assim, pra quem gosta de rap, mano, você é louco. Tem um que chama Sixteen Bars também, 16 bars. É 16 barras, né? E é foda porque ele fala da construção da música rap, né? É, o The Art of Rap também mostra várias pessoas, tipo, tem o Kanye West, tem os caras mais antigos, tipo, o Graham Mastercast, falando da técnica deles pra escrever, como eles fazem pra escrever. É, se eles ouvem o beat primeiro e criam depois e tal. Tem o Twitch do Not By Nature, que ele fala umas coisas muito boas de como ele compõe. E ele, tipo assim, referência total, porque é a melhor pessoa, enfim. Gente, tem esse daqui que tá no Netflix e é um dos meus preferidos, que eu quase morri quando eu assisti. Stretch and Bobito. Assistam, mano. Você é louco. Não é meu favorito, meu irmão. É um dos meus favoritos. É da hora porque é muito foda os freestyles das pessoas fazendo no... Dos convidados fazendo. Porque foi uma coisa... Não, é da hora. É foda. Não, é foda. É foda. Mano, Stretch and Bobito é muito foda. Por quê? Não, tudo bem. É um cara hispânico e um branco que era nerds. E aí eles pegaram uma rádio de uma faculdade, só que os caras eram muito fãs de rap. Aí, tipo, mano, tem aquela... Os caras mais fodas escreviam a rima monstra e, tipo, faziam o melhor freestyle pra cantar na rádio. Tipo, tem das effects. Mano, tem... Sabe a rima do Big L, que acho que é de 10 minutos, que é ele com o Jay-Z? É no show do Stretch and Bobito. Tipo, assim, mano, cê é louco. O bagulho é assim. Tem os caras do Uten lá, tipo... Até o Jamal Sky, né? Cê é louco. Enfim. Tem um que tem na Netflix também que chama Sample This, que é muito legal. Foda. Porque, gente, é isso. Hip Hop, pra você entender o hip hop, você não tem que ouvir só rap. Você não tem que entender só de rap. Você tem que ver da onde que veio ali as influências. Tanto que... Olha, reinvenção, né? Hip Hop é reinvenção dos ritmos. É o que a mãe dos rappers ouviam, era o que eles pegavam e transformaram num rap. Enfim. The Show é muito foda. Tem no YouTube. The Show. Não tem legenda. Não tem legenda. Mas, mano, você vai sentir. Se você gosta, você vai... Mano, porque mostra o bastidor dos caras. É muito foda. Big. Todos os foda. Mas, enfim... O do Yo Hip Hop MTV. Se você colocar Yo Hip Hop MTV, documentário... Documentário no YouTube, você vai achar que fala do Yo MTV. É. Que fala no programa de rap. É o que o Fred, que é o cara aqui. É. Um programa de rap revolucionário. É, o rap começou a hypar por causa do Yo, né? E, inclusive, curiosidade, o Dapper Dan, ele não é tão conhecido pelas pessoas. Ele é, tipo assim, o cara do streetwear. Tá ligado? Antes, as marcas de high fashion não faziam streetwear. Ele pegava o logo das marcas e fazia streetwear. New Balance com coisas da Gucci e os caralho. E, na época em que o Yo MTV lançou o FBI e a própria Gucci, a Louis Vuitton, brecaram ele e, tipo assim, censuraram todas as roupas dele. E aí não podia mais aparecer no Yo MTV. E todos os rappers usavam. Tipo, foi o começo de uma nova geração. Foi quando a cultura rap mesmo se estabeleceu. Então, muita gente não conhece ele por causa disso. Tem um também que chama Gangstresses, que é muito foda. Que é das mulheres do rap. Se você assistir, assiste com gosto, porque eu estou dividindo com vocês e eu estou deixando de ser egoísta. Porque tem umas coisas que a gente quer guardar só pra gente, gente. Esses documentários são muito importantes pra mim. Eu estou dividindo meu coração com vocês, hein. Tipo assim, assiste direito. Tem um aqui que chama The Backstage. Ai, meu Deus. Eu assisti esses dias. The Backstage é muito foda. É tipo assim, o Redman, o Method Man, tem o Benny Segal, o Jay-Z, aquela mina... Como que é o nome daquela mina que fazia? A Mil. A Mil, aí tem o Jarrul, vários caras em tour, tá ligado? Mano, Backstage, foda. Depois eu procuro aqui. Só um minuto, gente. Desculpa, que eu sou geminiana. Life After Death. Gente, tem o Life After Death que é muito foda, que conta a história da Bad Boy, conta um pouquinho da rotina deles depois que o Big Morreu. E acompanha a Leuquinha, acompanha os caras em turnê, eles de férias. É muito da hora. Tem o Resurrection, que é do Tupac, que é incrível pra quem é fã, eu sou muito fã. Mas você prefere o Resurrection ou o Thug Angel? Eu prefiro o Thug Angel, mas eu vou explicar por quê. Resurrection é um documentário feito pela mãe do Tupac e é bem um documentário feito por uma mãe mesmo. Porque, assim, tá omitindo várias coisas, então várias pessoas que foram importantes na vida dela, ela não fala sobre, tipo, a mulher que ele foi morar quando ele era adolescente e tal. Que apresentou várias leituras. É, que foi a primeira gente que apresentou, antes dele entrar no digital underground e tal. Então tem algumas coisas que são omitidas, mas é bom assistir os dois, quem gosta muito. Porque é legal também, fala várias coisas legais. E assiste o Resurrection. A gente tem visto vários familiares. E assiste o Resurrection também com os comentários ligados, porque tem a prima do Tupac, tem a mãe dele falando, assim, embaixo. Muito legal. O Thug Angel é muito legal, é o meu preferido, porque mostra todas as faces, assim. E é o que a gente assiste quando a gente tá desanimada do trabalho, da vida, quando a gente quer desistir de tudo. Porque a gente lembra da força pra gente, a gente se sente se vendo, tá ligado? Mas, enfim. Tem um essencial pra quem gosta de moda, pra quem gosta de hip hop. Pra quem gosta de hip hop e quer entender o começo, Fresh Dressed tem Netflix. O Nasa é produtor executivo, acho. É muito incrível, conta a história da Perdã também. Conta a história de várias marcas aí, importantes. E várias coisas que a gente usa hoje, enfim. E tem o Times You Matic, que é do Nas. O Online produziu esse documentário ali. Ele passou 10 anos com o Nas, é muito foda. E são 10 anos acompanhando o cara. Tem o Hip Hop Evolution, que tem na Netflix, é muito foda também. Foda. Importante, conta a história. Primeira e segunda temporada, foda. Assista. E Organize It Nois. Que meu Deus, a gente quase teve um infarto também, que conta a história. Porque a gente é muito fã do Outcast, a gente é muito fã do Organize It Nois. Enfim. A gente é o C, e conta a história um pouco do pessoal de Atlanta. Nossa, a maioria foi em questão de música. Mano, é sinistro também, é outra coisa que me motiva muito. Organize It Nois, assistam. E aí a gente tem... Por hoje são só esses 17, a gente vai voltar com outros. Mas a gente vai indicar mais três documentários que são essenciais pra você. Pra todo mundo que gosta de Hip Hop também entender. Porque são importantes. Nosso povo do Hip Hop, entendeu? Décima terceira emenda que tem no Netflix. Não sei se tem. Super importante pra gente entender como é que funciona o sistema. Pra você entender o seu posicionamento, o lugar em que você tá. E assim, tá falando de uma emenda dos Estados Unidos, mas se aplica aqui também. Do Quincy, que é do Quincy Jones, que é muito foda, que tipo assim, quem não sabe quem é Quincy Jones, desculpa, volta a estudar, entendeu? Você que tá comentando sobre rap, você não goleia do rap aí, você não sabe quem é Quincy Jones, meu parça. Volta dez casos, porque... O bravo. Quincy Jones, cara, é super importante, mano. Pesado. Assim, não tem nem o que falar. Ele é em todo... No entretenimento, você não pode falar que é só na música, você não pode falar que... O Maluco no Pedaço, tudo que você imaginar. Grande músico. Se eu não me engano, o Biff é dele, que é da... É da altura dele. Enfim. O Chris Rock. É, exatamente. O Chris Rock do Everybody Hates Chris. Ele tem um documentário que é foda, que fala de cabelo, das questões do cabelo, pra mulher negra e pro pessoal preto. Sem palavras. Então, hoje, foram esses aí, ó, vinte. A gente tem que correr pro nosso curso de mixagem com a DJ Miriam, inclusive... Foi o tempo que a gente conseguiu pra mostrar pra vocês. Inclusive, indico, meninas, vocês querem aprender a mixar, não tem muita... Projeto TPM DJ Miriam. Todas podem mixar. O Bandida Coletivo também tá fazendo umas aulas de graça em alguns centros culturais, estavam fazendo no CCJ. Procurem se informar, vão atrás desses coletivos, porque eles dão aulas pra mulheres, com mulheres. E a gente que a mulher precisa aprender a operar tudo e fazer tudo, entendeu? Vamos, gente. Até a próxima. E escreve aí qual vídeo que você quer, qual assunto você quer, que dica você quer. Se você já assistiu algum documentário, qual você quer assistir. Indica aí o que você quer que a gente fale. Beijo. Tchau.